Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na Ruan Baby pra mostrar pra vocês aqui, ó, tudo pra você fazer seu enxoval. Tá fazendo um dia maravilhoso de sol aqui em São Paulo, mas tá um frio. Bom, já vou falar pra você não deixar de se inscrever aqui no nosso canal e também de ativar o sininho pra você ficar por dentro aqui das notificações, tá bom pessoal? Bom, convidar a Lívia aqui pra gente ir entrando, aqui pra gente ver todas as novidades aqui na loja. Aqui na Ruan Baby, ó, eles tem um painel muito bonito, assim, ó, cheio de bode, muita coisa legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse painel aqui, quanto que sai o bode? Os bode tá 12 e no atacado sai 10. 12 reais varejo e 10 reais atacado, é isso? Pra mim comprar atacado, eu tenho que comprar quantas peças? 6. 6 pecinhas? Sim, na loja. Na loja. E se eu morar, tipo, em outro estado e quiser comprar atacado pra vender na minha loja? Aí o pedido mínimo é de 200 reais. 200 reais? Sim. E deixa eu te perguntar, vai, esse é o pedido mínimo. E se eu quiser, por exemplo, fazer um enxoval pra minha filha, eu tô em outro estado, vocês também fazem isso? Sim. Faz? Manda também, o cliente paga o frete do correio. Ele paga o frete. Aí, quanto que eu tenho que comprar, assim, de enxo, pra ter esse enxoval? Não, o pedido mínimo é de 150, pelo correio a gente já envia. Ah, pelo correio já envia o pedido mínimo de 150 no varejo, né? Isso. E atacado, o pedido mínimo de 200 reais. Aí, aqui eu posso pegar peças variadas, pra sair esse preço de 10 reais, ou eu posso, eu tenho que pegar com outros produtos? Não, tem que ser o mesmo, tipo... Do mesmo modelo, só bode, só os bode. Você pode ter personagens diferentes. Ah, entendi. Então, esse preço que eu tô falando de 10 reais, gente, você tem que comprar só os bode, tá bom? E aí, você vai ter esse preço de 10 reais no atacado. Bom, deixa eu vir aqui desse lado, vou mandar uma voltinha. Olha que coisa fofinha, gente, isso aqui, olha. Muito lindo. É aquela calcinha de fofuzinho, de fofuzinho, né? Tutuzinha, bunda rica, que chama, né? Eu gostava de pôr na minha filha bunda rica. Fica aquela bundinha fofa balançando. Quanto que é esse daqui? Tá 10 reais. 10 reais, olha, gente, as bundas ricas, que coisa linda. Rosinha, vermelha. Olha esse aqui, que coisa linda. Qual? Esse aqui de cima. Esse aqui? É. Ai, caramba, olha só, gente. 10 reais. 10 reais também é bunda rica? É a semente assim de pacote, já? Não atacado? É. Aí sim, né? E esses daqui, os tutuzinho? Tutu tá 10. Tutu 10 reais. Esse aqui também é bunda rica, olha esse que lindo. Um mais lindo que o outro, né? Olha, ali naquele painel, gente, tem conjunto de toquinha, meinha. Tem também as naninhas, que são muito fofas ali em cima, ó. Quanto que é a naninha? 15. 15 reais? Ó, a criança, quando é bebezinho, eles adoram essas coisinhas, né? Eu também, eu... E eu não posso falar que eu fiz todo o meu encheval no Brás. E assim eu fiquei por muitos anos, aliás, até hoje, né? Não continua, não mudou muita coisa não, tá do mesmo jeito. Aqui, ó, agora vamos aqui pra conjuntinho assim, ó, que bonitinho. Tem uns mijãozinhos com a calcinha, coisa fofa. Esses daqui são preços variados, tá, gente? A gente vai, deixa eu falar aqui, um conjuntinho de inverno, por exemplo, infantil. Aquele tá 35. 35, e aqueles lá em cima de soft, 20 reais. Sim, tem. Ai, que lindo, aqueles de soft. Agora vamos vir aqui, ó. Aqui a gente tem os macacãozinhos. Que faixa de preço? Esses daqui tá de 30, 28 no atacado. De 30, é, varejo e 28 atacado. É isso? Aí tem aqueles ali de 18, que é o preço de atacado e varejo. Esse daqui? Isso. O roxo, né? Os três vileiros, isso. Os três vileiros aqui, ó. Nossa, mas aqueles ali de pluxo tá com a mais linda, né? Claro. Também tem aqui a parte dos sapatinhos, né? O sapatinho sai quanto? Tá 18, no atacado 16. Olha, que gracinha, gente. 18 reais o atacado vai sair 16. Olha que bonitinho, ó. Olha isso aqui, que gracinha. Eu tô vendo aqui essas coisas, tô pensando aqui, ó, no meu filho. Sei não, hein? Acho que eu vou ser mãe de novo. Tô suspeitando, viu, gente? O que vocês acham disso? Esse tá de 15, no atacado 13. Esse aqui, 15 reais, atacado 13. Olha que gracinha. Vocês tão pensando que é brincadeira, mas o negócio é sério. E esse daqui? Esse escondinho tá saindo 25. 25 reais. Isso. Agora aqui, ó, é... Quanto que sai os michãozinhos? O estampado tá 9. 9 o estampado e o liso? Liso 8. Liso 8, que é esse daqui, ó. E o da raposinha aqui, que tem os bordadinhos? 10. 10 reais. Ah, gente. Olha só que lindo esse aqui, bordadinho, ó. Eu gosto desses bordadinhos no bumbum, quando eles tão gatinhando. Também tem aqui pros meninos. Olha só que coisa mais fácil, olha, gente, que lindo. Esse aqui é quanto? Menino e menino, né? Esse aqui. Esse aqui é quanto? Tá 30, 28 no atacado. 30, 28 atacado. Tem também aqui, ó, tem calçadinhos. Tem mais esses aqui de plush. Tem também aqui um xadrez, ó. Esse aqui xadrez é quanto? 20. 20. PMG. PMG. E a gente tem aqui a saída de maternidade, ó. Quanto que sai a saída? Tá 130, é essa. 130? Olha que linda. Ah, os kits maternidade, de verdade, esses aqui, ó. Olha que linda essa bolsa. Essa tá saindo de 180. 180? Ah, eu adorei. A gente tem a mais barata também, que é 40 reais. 40 reais? Bom, aqui tem bastante preços variados, tá, gente? Também temos aqui, ó, as mantinhas. As mantinhas sai quanto? Tá 40 no atacado 38. 40 atacado 38. Ó, meninas, eu acho que deu pra você conhecer um pouquinho da Juan Baby, tá? A gente tá aqui na Rio Bonito, bem em esquina aqui, praticamente, com a galeria Pajé Brás. Você quer fazer o seu enxoval, quer fazer as suas comprinhas pra família, você pode vir aqui pessoalmente. Ou, se você preferir, você também pode pedir pelo WhatsApp, tanto atacado quanto o varejo, fazendo a compra mínima de 150 reais. Gostou? Então, bora marcar as mamães, futuras mamães, tá bom? As amigas, as empreendedoras. Que, aliás, ó, fiquei sabendo que o mercado infantil vai crescer muito, viu? É sério, aproveitem essa oportunidade, viu? Façam bons negócios. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo pra vocês.